Oi, o meu nome é Mariana Gobi e eu sou blogueira e influenciadora de moda. Que bom que vocês vieram conferir as minhas escolhas da vitrine do Park Shop. Entrei aqui na Adidas porque eu sou apaixonada por essa marca. Eu adoro a proposta deles de esporte wear. E tá tudo lindo, eu garanto pra você. E agora eu vim aqui na Calvin Klein conferir algumas peças. Lá em casa todo mundo é muito fã, principalmente dos jeans. Quem é mãe aqui sabe que no Natal não pode faltar presente da Melissa pras filhotes. Não deixem de participar pra concorrer a todos os prêmios que o Park Shopping tá sorteando. E Feliz Natal e um próspero ano novo.